Política, conflito, guerra e história de gente cafona no espaço. Hoje a gente vai falar de coisas muito sérias através de... Star Trek! Eu trouxe a Thaís aqui mesmo, ela não querendo vir, inclusive ela está amarrada nessa cadeira... Porque ela é aquela nerd que assistiu tudo do Star Trek, tudo né? Tudo. O que é tudo? Muitas séries de muitos episódios, era na época assim que eles ainda faziam temporada de mais de 20 episódios. Então são a série clássica, nova geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise... Aí eu não assisti as últimas, as moderninhas, mas dos anos 90 pra trás eu assisti tudo. Quais são as moderninhas? Tem o Discovery, que eu não assisti ainda a última temporada. Strange New Worlds, tem o Lower Decks, que é uma animação... Bom, eu já entendi que tu manja bastante, tá bom? E eu também assisti os 10 filmes. Tem 10 filmes? São 10. Apesar desse vasto conhecimento da Thaís, o vídeo aqui vai ser sobre um episódio específico, que se chama... Um Gosto de Armagedon. Episódio da primeira temporada da série clássica. Que saiu no ano de 1967. 67. É o episódio 23, mas tem lugar que tá escrito 24. É o episódio 24 se tu conta o episódio piloto como... Primeiro episódio. Primeiro episódio, se não é o 23. Star Trek, pelo menos na sua primeira temporada, é uma série conhecida por não ser um primor em termos de produção. O figurino é cafona, os efeitos são toscos, as atuações são um tanto... Canastronas. Porém, o diferencial de Star Trek está no roteiro. E muitos desses debates que aparecem nas séries clássicas se mantêm atuais, ou pelo menos são facilmente atualizáveis. Basta baixar uma pequena DLC do Kirk segurando um pau de gesso. Já viu essa imagem? Viu? Também olha os Star Trek diferentes. Nunca viu esse debate. Não. Calbi vai botar. Calbi também olha esse tipo de filme. Que eu sei. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro assunto principal. Esse episódio é interessante porque a gente tá num momento onde, pra variar, estamos falando de guerra de novo. Não que tenha parado de ter guerras na Terra. Isso, na verdade, é triste notícia. As guerras não pararam. Mas tem momentos que é início de temporada de uma guerra e aí todo mundo começa a ter necessidade de emitir opinião, se engajar, etc. Inclusive quando, na verdade, elas deveriam ficar quietas, na boa. Tem que ser falado. Porém, o que eu acho que a gente aqui pode contribuir pro debate é de tentar estudar as raízes ou uma certa lógica da guerra. E isso a partir de objetos que são inusitados. Lugares onde você não imagina que dali dava pra pensar uma coisa mais cabeça, sei lá. E é por isso que a gente vai comentar, então, aqui, um gosto de Armagedon. Sinopse! Tô me sentindo chaco de cultura. Sinopse! A Enterprise, a nave, é mandada pro planeta MNR-7, onde eles querem estabelecer relações diplomáticas. Eles, a Federação Unida dos Planetas, que é a organização institucional que reúne todos os planetas da galáxia. Que século tá se passando nessa história? 22. Não vai rolar. Duvido. Então, acho que não é tempo suficiente pra... Pra gente ficar pacífico? Bom, se bem que se a gente não ficar pacífico, a gente vai terminar de se matar, né? É, talvez. É aquela coisa, talvez se rolar, vai ser assim, mas também não sei mais. Mas quando eles estão chegando lá, eles fazem contato e a resposta que eles recebem lá do planeta é Não venham para cá. Fim. O embaixador que tá encarregado dessa missão diplomática, ele fala Vamos pra lá. E aí o Kirk fala Tá bom, mas eu acho que é melhor a gente não ir. E chegando lá, eles ficam muito intrigados porque é um planeta em guerra que está tudo muito bem. E esse é o grande mistério da história que no fundo acaba servindo de morte pra gente discutir muita coisa Envolvendo os acontecimentos da época, guerra fria, crise de mísseis em Cuba, mas sobretudo o que é a guerra. Então a gente vai aqui nesse vídeo, a partir da análise desse episódio e a partir dos temas que ele traz Fica aqui discutindo uma série de coisas que vão da ficção científica à filosofia da guerra e da violência. Mas antes de a gente se aprofundar ainda mais nesse mundo de cafonice e sci-fi, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo Se inscreva, que ela seja nova por aqui e compartilhe, até porque a Thaís tá aí, ela fica chateada Depois ela não aparece mais, ah, que toda vez que eu apareço o vídeo flopa. É, o último flopou. Não, o último foi bem. Não, foi aquele de dorama. Ah, ele foi bem, não foi mal. É que o problema era dorama. Ah, então porra que tu ficou chorando por dias por causa do desempenho daquilo. Eu não fiquei chorando, pare de falar isso em público. Também seja membro aqui do canal, tem recompensas bem legais como... Lives aqui com ele. Grupos de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. E conteúdo exclusivo. Hum? E conteúdo exclusivo. E muito conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E também cogite ser membro aqui no YouTube por apenas, Thaís, sabe quanto é que é? R$ 6,90 ao mês. E também tem acesso a vídeos exclusivos. Mas vambora. Primeiro vamos falar um pouquinho do Star Trek como um todo, porque eu acho que isso é importante pra gente poder se aprofundar nesse episódio. Dá pra chamar o universo de Star Trek, de Jornada das Estrelas, como uma espécie de... Eu não conheço muito desse universo, mas toda vez que eu assisto qualquer coisa do Jornada das Estrelas, eu fico com a sensação que a gente tá vendo uma espécie de mundo onde os hippies venceram. Até porque a série saiu originalmente ali nos anos 60. Então tem um certo otimismo, assim. Uma esperança num mundo de paz e amor. No qual a conquista do espaço, que também lembra muito a conquista do Oeste, não é mais feita na base da violência, com você exterminando indígenas e sei lá. Mas sim pela curiosidade humana, enquanto um exercício quase que infantil, no bom sentido de infantil mesmo. Ou seja, aquela curiosidade de criança agora é instrumentalizada. Ou seja, existe toda uma estrutura de governo pra que simplesmente humanos e outras espécies avancem pelo universo. Pra ir até onde nenhum homem jamais esteve. Então é por isso que eu falo que me parece uma espécie de democracia hippie, assim. Porque tudo é meio que de boa, né? Não tem uma malícia. Mas tu me falou que isso nas últimas séries já tá mais presente. É, nas duas primeiras séries, que é a série clássica e a nova geração, que elas foram conduzidas pelo Gene Rodenberry, que é o criador, ele tinha muito disso. Inclusive, eu tava lendo a respeito que os roteiristas da nova geração, a galera mais jovem, tava querendo colocar uns problemas mais cabeludos, botar os personagens muito em dilema. E o Rodenberry vetava isso. Os dilemas que vinham não eram daquelas pessoas que viviam naquela sociedade. Eram problemas trazidos de fora, que levava eles a partir dessa perspectiva de uma... De uma otopia em que eles estão vivendo. E a federação, com todos os seus preceitos de respeito, igualdade, de... De não intervencionismo, trazia. Então eram dilemas vindos de fora, mas nunca de dentro. E aí, a partir da Deep Space Nine, quando já não tem mais a mão do Rodenberry, eles começam a sujar um pouco as coisas. Ou seja, mostrar que até mesmo essa utopia, esse mundo pacífico, ele precisa de alguma violência ou de alguma hipocrisia pra se sustentar. Porém, esse episódio aí que a gente vai falar, já mostra que a coisa é meio estranha, meio esquisita. É, mas assim, ó, só pra estabelecer um pouco as coisas, Na série clássica, muitos dos conceitos que a gente tem hoje como bastante sólidos de Star Trek, né, eles ainda eram bastante embaçados. Era uma mitologia que ainda tava se construindo. Tinha um monte de muita gente, como toda a produção da indústria cultural. Sim. E a série clássica, ela sofreu muito de intervenção da emissora. Inclusive, esse episódio que a gente vai comentar vai ser o primeiro que fala em federação, né? Na verdade, não é o episódio que introduz. É o episódio que introduz o nome Federação Unida dos Planetas. O termo federação já tinha aparecido no episódio anterior. E é um episódio engraçado, porque ele tem um gostinho muito de o que são os Estados Unidos. Porque ali você tem, basicamente, um bando de cowboy em busca da paz. E pra fazer paz, eles são extremamente violentos. O que acaba ficando ainda mais evidente e tosco, porque é uma história que é sobre diplomacia. Quer dizer, tenta ser. Mas tem até frase de efeito do tipo, diplomacia mesmo, é a minha pistola. É aquela arma, né, que eles usam? Ah, tá. O Scott que fala isso. Diplomatas. O melhor diplomata que existe é um defasador à plena potência. E eles usam celular também, né? Eles são moderninhos, né? Sim, eles usam aqueles Startup. Aliás, Startup, o celular é aquele modelinho, sabe? Que abre assim. Como é que é o barulho, cara? Esse nome em homenagem a... Inclusive, o design é tudo em homenagem ao Star Trek. Por isso que é o Star Tak. Mas pra gente não parecer aqui que a gente tá pegando no pé e tal, vamos contar a história então com calma. Como a gente tava dizendo antes, eles chegam nesse planeta, aparentemente tudo muito pacífico, tudo muito tranquilo, tudo muito na boa, na paz. E aí, eles vão falar com a liderança do planeta, e o líder lá fala, não, porque o planeta tá em guerra, e as coisas estão muito difíceis, e o que tenta se mostrar solidário com a situação e não sei o quê. Aí, toda a conversa é interrompida, e eles recebem, são notificados, de que eles estão sofrendo um ataque, e a cidade onde eles estão, sofre um bombardeio. Isso o Capitão Kirk sabe, porque ele tem lá a Enterprise lá no espaço, que tem multifunções, faz sorvete, faz café, quarta grama, etc. E ela tá conseguindo monitorar tudo, e tá dizendo, olha, não tá tendo nenhuma explosão aí, não tá tendo nada, a gente não tem detecção de absolutamente nada. Como assim que tá a cidade sendo atacada? E eles falando que, inclusive, naquele momento morreu um milhão de pessoas, e como assim morreu um milhão de pessoas? Não tá tudo de boa? Vocês... Que porra é? Então, o que acontece é que do planeta adversário, eles enviam por computador um ataque simulado sobre tal ponto, o computador decide se é atingido ou não, e o computador também determina quantas pessoas morreram daquela região. E aí, essas pessoas que morreram, elas são encaminhadas para serem obliteradas. Sim, são campos de desintegração. É, são os disruptores. Basicamente, o que que tá rolando é o seguinte, tem dois planetas que estão em guerra há 500 anos. E aí, esses dois planetas que estão em guerra há muito tempo, são planetas que são avançados tecnologicamente, e daí eles entraram numa espécie de acordo, onde os dois, cada um com seus supercomputadores, fazem essa batalha toda simulada entre os computadores. Porém, existe toda uma lógica de sacrifício. No fundo, essa sociedade avançada, não é diferente de culturas arcaicas. Ou seja, você tem ali toda uma lógica cultural de sacrifícios da população. Um computador ataca o outro, naquela simulação toda ali é determinado que parte foi atacada, qual as pessoas precisam morrer, e daí essas pessoas são entregues em sacrifício para que tudo continue em paz. Sim, porque essa é a maneira que eles encontraram de preservar o patrimônio cultural daquelas civilizações. Esse papo todo é muito interessante para mim, porque eu já comentei aqui num vídeo do canal, sobre o Google 13, do quanto que as culturas do mundo todo, culturas arcaicas, se pautaram pela ideia da violência exterior. O que seria uma violência exterior? Basicamente, é o entendimento de que há um perigo lá fora. E esse perigo pode ser enchente, pode ser um fenômeno natural, pode ser uma outra tribo, pode ser, sei lá, de modo que é necessário algum tipo de sacrifício a nível social para que essa violência não aconteça. Esse é o paradoxo que permeia a humanidade. Precisamos de violência para que não haja violência. Precisamos cometer uma violência controlada, sob medida, para que não haja uma violência maior. Notem como que a construção dos estados modernos também não foge a isso. Precisamos de polícia, que é violenta, para que não haja mais violência que pode superar a da polícia. Precisamos de forças armadas, que são violentas, para que não haja conflitos ainda mais sangrentos. Sim, é a lógica de que os fins justificam os meios, né? Sim, mas também tem aí uma dosimetria, sacou? Esses meios, eles são já violentos, mas eles não podem ser mais violentos que os fins, senão os fins não se justificam. E a gente pode pensar isso tudo no contexto da Guerra Fria, da iminente Guerra Nuclear, que é o momento em que essa série foi feita, porque a própria bomba nuclear é a expressão maior desse sacrifício. Ou seja, temos uma arma que destrói a humanidade, mas por termos a arma que destrói a humanidade, a humanidade não se destrói. Que é algo que supostamente não aconteceria dentro da doutrina da destruição mútuo assegurada. Ou seja, quando as potências têm a mesma arma e as duas podem destruir o mundo todo, ninguém faz nada. Que eu acho bem lorota, na real. Hoje em dia, basta um erro de computador e já era. Então, apesar deles estarem num planeta alienígena, aquilo ali, obviamente, é uma alegoria muito forte sobre a humanidade. Inclusive, eu acho até engraçado isso no episódio, que mais pro final eles começam a ter toda uma elucubração sobre o que é a humanidade. Mas voltando ao episódio, então esse estado de guerra em paz, que é um paradoxo, acaba perturbando o Kirk, o Spock e os coadjuvantes, que geralmente estão ali pra morrer, segundo a Thaís. Mas não morreram, né? Não, não, não morreram. Mas a coisa vai começar a escalonar realmente? O Kirk vai começar a entrar no modo metendo o pé na porta, que é um modo habitual deles, geralmente, quando eles descobrem que a Enterprise foi uma das baixas. Então, toda a tripulação da Enterprise deveria se dirigir ao planeta pra ser obliterada. Inclusive, eles estavam lá por uma missão diplomática. Tinha um diplomata ali, mega pica da federação, que é um diplomata muito ruim. Eu nunca vi diplomata não ter malandragem. Aquele cara não tem... A malandragem zero daquele cara. É esse questionamento da burocracia, entendeu? De quanto que o excesso de burocracia nas relações políticas e tal, ela mais atrapalha do que ajuda. Entendeu? É, e tal. Bom, então isso faz sentido porque esse episódio, basicamente, é uma crítica muito direta à burocracia em várias esferas. Seja pela diplomacia da federação, que é uma diplomacia burra, que só atrapalha, que coloca a Enterprise em perigo, porque eles não queriam chegar perto, né? Foi o diplomata que mandou eles chegarem ali. Seja porque a guerra nesses dois planetas, ela também está completamente burocratizada. Assim, todo mundo se acostumou. Até faz sentido, né? Se eles estão há 500 anos, virou um hábito cultural de, bom, ah, o computadorzinho ali disse que a gente vai ter que morrer. Bom, vamos morrer. Sim, são várias gerações que estão passando por isso, chegam num ponto que ninguém mais questiona. E o vilãozão ali, o cara do planeta, ele perdeu a esposa também. Então ele já está acostumado a entregar familiares em sacrifício. Nesse sentido, não dá pra fazer aquela crítica da elite que é privilegiada no sentido de, ah, não, essa guerra não nos afeta. Não, ele também perdeu o ente querido. Sim, é algo que já está tão imbuído naquela cultura que, sabe, é normal, tipo, ah, pô, morrei na guerra. Que merda. E eu acho doido é que o Kirk fica revoltadíssimo com isso. E daí ele começa a querer boicotar o computador. E aí vem essa coisa cowboy da paz americana, da paz, da paz, da paz, cowboy da paz, que na verdade é só mais violência, porque daí começa a porradaria, aquelas coreografias de luta que são maravilhosas. Isso aí é chamado de Kirkfu. Kirkfu, é. Kirkfu. Começa o Kirkfu, começa aqueles tiroteios malucos. Enfim, é aquela coisa, né? Estados Unidos levando a democracia para o mundo, aqui no caso, para o espaço, e aí eles estabelecem mais problemas. Porque a aposta que o Kirk vai ter aqui, apesar de ser muito inconsequente durante a série, e eles mesmos falam, né, que foi uma decisão muito perigosa, é de que se voltar o estado de perigo em volta da guerra, a guerra acaba. Ou seja, o entendimento é de que o fato de a gente ter se acostumado com a guerra, o fato de eles terem criado uma guerra limpinha, fez com que eles nunca saíssem desse estado de guerra. De modo que se você trouxer de volta a dor, o sofrimento, a sujeira da guerra, bem, aí as pessoas alguma hora vão parar com isso tudo, porque vai se tornar insuportável. O que me incomoda nesse argumento é que ele... Faz sentido se tu tá falando em briga de duas tribuzinhas, assim, que cada uma tem 30 indivíduos. Esse me parece um debate que faria todo o sentido no paleolítico. Sabe, é um debate que tem a sua razão há 12 mil anos, 13 mil, 15 mil, 20 mil anos atrás. Deixa eu explicar melhor o meu argumento. Isso faz mais sentido em populações pequenas, porque geralmente, sei lá, num grupo de indivíduos que são muito pequenos, as relações hierárquicas não são tão abismais. Ou seja, o líder, líder foda, até o cara que tá mais lá no chão daquela estrutura, eles não tão tão distantes, porque basicamente são poucos indivíduos. Por isso que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, numa sociedade mais complexa, se a gente tá falando de um planeta inteiro, cara, a sujeira da guerra não é pra todos. E isso, aí vem o debate que a gente pode olhar o que tá acontecendo agora, no mundo, sacou? Não só agora nesse conflito Israel-Palestina, que na verdade tá sempre rolando e agora a coisa piorou, mas também a guerra da Ucrânia que tá rolando, uma série de conflitos que ainda estão acontecendo no Oriente Médio, na África, Brasil mesmo, com a sua violência cotidiana, hoje mesmo, hoje, hoje, no momento que eu tô fazendo, a gente tá fazendo a pôr nesse vídeo sobre uma criança patachó que foi baleada na Bahia, todo dia tem indígena sendo atacado, todo dia tem bala perdida em alguma favela e a gente toca a vida normal, a gente não tá parando esses conflitos simplesmente porque, ah, meu Deus, como a guerra é suja. Não, por quê? Por que a gente consegue se isolar? No nosso caso aqui, porque a gente é classe média e quanto mais elite você é, mais você tá longe disso aí, você não suja a mão com esse negócio. E daí vem outra coisa aí também que é típica do capitalismo, que é o quanto que a guerra dá grana, a guerra dá lucro. Só existe guerra porque tem gente ganhando com a guerra, isso é uma coisa óbvia, tá? Se numa guerra todo mundo perde, essa é a ideia do Kirk, numa guerra todo mundo perde, a guerra realmente não vai acontecer. Só que as coisas são mais complexas do que isso e o que a gente vive no nosso planeta é um exemplo muito bom. Tem guerra porque alguns senhores da guerra vão lucrar, vão ganhar, então vai continuar tendo guerra. Por sua vez, aqueles que guardam diferenças, aqueles que conseguem se distanciar, seja simplesmente do ponto de vista geográfico, mas também por se isolar em termos de poder, de acúmulo de capital ou sei lá o que for, essas pessoas também não vão se importar. É muito fácil você mandar pessoas pra morrer no front quando você tá numa sala com ar-condicionado, sabe? E é o que acontece direto. Então, esse episódio do Star Trek tá muito sintonizado com esse debate daquele momento, do medo da tecnologia, do medo da burocratização da guerra, o fato de se fazer muito guerra por procuração porque é que eles fazem essa guerra limpinha e que de alguma maneira reflete também o que foi a Guerra Fria porque os Estados Unidos e a União Soviética passaram décadas lutando um contra o outro, mas tudo por procuração, fudendo com países e outros lugares, né? Pra dar o exemplo mais crachado foi a Guerra do Vietnã. Que, aliás, esse episódio, ele foi exibido durante a Guerra do Vietnã. Então, enfim, ele tá nesse caldeirão aí de coisas que estão sendo conversadas. Porém, e aí por isso que a gente resolveu trazer ele aqui nesse vídeo, ele pode ser atualizado. Porque se a gente for pra pensar, muito do nosso comportamento nas redes sociais também tem a ver com essa burocratização ou essa tecnocratização da guerra, do conflito. A gente passa o dia inteiro tretando em rede social ou passa o dia inteiro consumindo treta pra aqueles que não se envolvem. E vamos ser franco, é uma posição muito segura e cretina. Até mesmo agora, pelo menos na minha bolha, fez com que o Twitter se tornasse insuportável, até entregável entrar nessa porra dessa rede social, onde todo mundo precisa tomar lado, todo mundo precisa dizer ah, eu sou pró isso, pró aquilo, etc, etc. As pessoas passam a ter uma leitura de conflitos como se fosse uma disputa de jogo de futebol. Sim, daqui a pouquinho o pessoal vai estar botando hashtag Team Palestina, hashtag Team Israel. Já tá botando. Sério? Claro que já tá botando isso. E olha aqui, pra deixar bem claro aqui, pelo menos na minha posição, não sei qual é a da Thaís, mas defendo Palestina livre e soberana que o Estado de Israel faz a Palestina há décadas não é legal. Agora, isso não faz com que a gente automaticamente comece a achar legal e bonito violência contra civis, seja do lado que for. Não dá pra achar isso de boa, só que o foda é que parece que só quando é com o lado que a mídia se comove e a galera se engaja na internet, sendo que esse negócio já tá acontecendo há muito tempo e é bem desproporcional. Mas enfim, só pra não ficar assim querendo pagar de isentão, que eu também acho isso cretino. Mas a crítica que eu tô querendo trazer é que a gente aqui no Brasil ficar fazendo isso é cômodo. E vou direto ao ponto, é divertido. Muitos de nós tá no fundo curtindo, tá tendo um gozo assim de poder se mostrar um herói de uma causa que no fundo você não tem poder nenhum pra afetar, você não muda a porra nenhuma. serve apenas pra você dormir feliz dizendo olha como eu sou do bem e ao mesmo tempo achar que é um cruzado ou simplesmente passar o tempo porque tem uma vida entediante, porque tem uma vida de merda e daí ficar brigando e arranjando confusão na internet por causa de um conflito que você tem poder nenhum sobre ele e ainda assim se achar o máximo. É a lógica de reality show, né? Exato, exato. As guerras hoje são os reality shows dos entediados e amantes de treta. E é esse ponto que esse episódio ajuda a gente a pensar mesmo com as suas falhas o quanto que de fato a gente se acostumou com o conflito o quanto que o conflito hoje ele tá a serviço de uma tecnocracia. A guerra ela continua suja ela continua monstruosa mas vamos voltar um pouco então só pro episódio só pra mostrar como é que a coisa é resolvida porque a resolução é surreal como é que o Kirk resolve, Thaís? Ele destrói o computador que dirige a guerra ele dá uns tiros ali na máquina ele destrói o computador o pessoal ali do planeta fica morrendo de medo porque a partir do momento que cessam as comunicações com o outro planeta o outro planeta entende como um fim desse acordo e aí eles estão liberados pra fazer um ataque de fato mas aí o Kirk fala cara eles devem estar tão apavorados com vocês então o Kirk sem conhecer o outro planeta sem não saber como é que é cultura às vezes é um planeta mega beligerante ah não vamos destruir o computador eles vão dar um jeito esses caras são bão esses caras vão dar um jeito e aí o líder lá do planeta fala é acho que dá pra gente tentar fazer a paz e tal e aí o embaixador faz a primeira coisa que presta no episódio que é vão me oferecer como mediador as negociações de paz que agora eles vão lá eles estabelecem o conflito e depois eles pagam de mediador do mesmo conflito que eles criaram não, não eu vim aqui pra mediador o cara viu tudo quebrado assim e tal é tipo aquela pessoa que atazana todo mundo em volta as pessoas começam a brigar e daí ele paga de pacífico não gente vamos conversar o importante é o diálogo conhece pessoas assim tá isso? é melhor não comentar ainda assim ou por causa dessas contradições desse episódio ele acaba sendo bacana porque enfim muita coisa aí dá pra refletir inclusive sobre uma certa tragédia da própria humanidade e é um tema até que é autoconsciente no episódio eles falam muito sobre como o ser humano é violento como o ser humano sempre vai ter esse lado monstruoso em si e que ao mesmo tempo a busca pela paz é uma luta incessante e é interessante o que o Kirik trata essa questão da violência humana me lembrou muito do discurso de pessoas que estão lutando contra o alcoolismo a gente não vai ser violento hoje ah, isso me chamou bastante atenção também é, tipo como se a violência fosse um vício inerente é, isso me chamou atenção porque uma coisa que tem muito nos alcoólicos anônimos é a ideia aliás, isso serve pra qualquer pessoa que tá lutando contra um vício eu não vou fazer a tal coisa ou sei lá consumir a tal coisa hoje amanhã não vou falar isso amanhã porque se parar pra pensar eu nunca mais vou fazer aquele negócio que eu gosto a pessoa pira sim, se torna muito grande né então sempre tem que pensar hoje não hoje não hoje não daí que a violência seria hoje não vou ser violento mas eu vou ver aí no outro dia hoje não vou ser violento porém o que eu acho bacana é que esse discurso vem num episódio que no final das contas é um ódio à violência também é quase como se esse pequeno episódio poeril de uma série de ficam científicos anos 60 fosse um documento da tragédia humana vamos combater a violência vamos criticar a violência mas no episódio as pessoas são violentas o tempo inteiro inclusive as soluções são feitas pela violência e tudo nessa lógica ainda da violência exterior que eu tava falando aqui essa lógica de sacrifício precisamos cometer um pouco de violência no caso o Kirk ali pensa assim ou seja vamos dar tiro no computador vamos criar uma confusãozinha aqui porque assim a gente acaba com essa violência maior que são dois planetas se matando o que eu acho fascinante é como isso é intrínseco ao ser humano os caras fizeram esse episódio e não se deram conta que estavam fazendo isso muito provavelmente não se deram conta não sei se eles não se deram conta porque eu acho que esse argumento no final de que tipo assim sim o ser humano é violento e a gente tem que aprender a lidar com isso é que eu acho assim ó pode ser talvez um se deu conta e o outro que mexeu não se deu conta mas é e eu não acho que eles estavam fazendo tipo e eu não sei ao meu ver o episódio ele não tava elogiando as ações mas eles tiveram teve uma coisa ali que eles perderam uma chance de ser uma espécie de final poético uma espécie de moral da história que se afirme porque o Kirk ele dá uma ordem pra Enterprise de que se ele morrer dentro de o que? qual era o período? nem lembro duas horas a Enterprise podia bombardear e acabar com o planeta e eles tem munição pra isso e eu achei que ia ter uma ironia no final que ia meio que justificar esse valor propósito da série de Star Trek que era o Kirk depois dizendo que esse comando era um comando inventado que eles nunca tiveram esse comando ou que esse comando não era pra destruir o planeta aí termina e não falam mais nada disso ou seja o comando era mesmo pra destruir o planeta ou seja o Kirk no final falou ó se fizerem alguma coisa comigo eu, 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 eu em duas horas vocês podem matar o planeta inteiro porra cara tinha te dado conta dessa? por isso que eu falo assim eu acho que os caras não se deram conta às vezes pode ter foram dois roteiristas nesse episódio né então um se deu conta o outro não deu eles ficaram disputando versão e saiu esse Frankenstein porque eu falo assim que a coisa ficou assim meio em suspensa na relação de final negativo positivo de saldo positivo negativo porque no final das contas o Spock começa a questionar de que aquilo ele foi pura sorte não tinha como saber que aquilo ia dar certo tudo bem mas ainda assim o que eu quero dizer é o seguinte a pensata que a gente fala que é uma espécie de ideia governante de toda a história porque qualquer história que a gente constrói a gente põe nela pelo menos dentro de uma narrativa clássica ela tem alguma ideia governante no caso de Star Trek é uma defesa da paz não é? não sei também posso estar falando bobagem não assisto a série direto é uma defesa da paz não? não necessariamente uma defesa da paz assim de maneira tão crua mas é mais sabe o desejo de exploração porque o nome é jornada mas uma jornada não violenta certo? não violenta é uma jornada científica existe muito esse elogio da ciência da ciência do conhecimento do adquirir conhecimento estabelecer contatos sabe para isso gerar conhecimento e que as contradições enriquecem ainda mais porque se pensa muitas vezes a ciência como uma coisa limpinha sendo que a ciência também pode ser extremamente violenta aliás o que a gente tem de exemplos de cientistas malucos bom os quadrinhos trazem direto né os mangás um monte de cientista que vira vilão e tal mas enfim a gente tem relatos de situações atrozes de cientistas a serviço de determinados regimes fazendo monstruosidades com populações aprisionadas ou eles julgam inferiores sei lá então a nossa mensagem final para vocês é busquem a paz façam uma ciranda fiquem em volta uma fogueira não é isso se vocês conseguirem se refrear de falar na internet sobre assuntos que não lhes convém também é ajuda bastante já no mundo e fica o ditado a violência hoje não tudo que faz agora falando sério o bom disso é a ausência de mensagem não tem como fazer mensagem final porque essa é a tragédia agora estou sendo mitiano sacou essa é a tragédia a gente pode criticar a violência a gente pode buscar mitigar mas a gente vai estar sempre envolvido de violência isso é uma condição trágica do ser humano ainda que isso não quer dizer que a gente tenha que se acostumar e achar normal as violências ao nosso redor de certo modo a gente não consegue fugir disso e por mais que queira se sentir seguro ileso superior ou tratar apenas como espetáculo a violência retorna com esse final super estimulante positivo e bem-humorado fica apenas aqui o pedido de que se você assistiu o vídeo até o final diga nos comentários qual é a palavra até isso sempre tem umas ideias muito estranhas eu prefiro tu escolher porque se for eu vai ser Tibério pode botar Tibério Capitão Tibério Capitão Tibério então escreva aí Capitão Tibério no mais sai com a Dino Sarjeta nas outras redes sociais TikTok, Twitter, Instagram obrigado por assistir e valeu pessoal falamos tudo né eu acho que sim ah também você não falou aqui ó pra puta que pariu no mais ah aí fala é